Meio ambiente, olha, 78% desconhece evento da Rio Mais Vítima, isso vai ser assunto para daqui a pouco. Uma entrevista, eu vi uma entrevista, o Edson de Oliveira, eu li uma entrevista hoje no Jornal do Vizinho, né, no Jornal do Vizinho, com o pré-candidato a prefeito de São Gonçalo, Neilton Moulin. Sim, teremos que passar, temos que pensar no amanhã, ele se referindo a São Gonçalo, né, ele é pré-candidato. Disse também que a sua candidatura é uma alternativa, o nosso professor está desmotivado. Essas três questões que eu achei interessante, eu achei muito interessante, muito positivo, essa colocação do Neilton. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação disso. Você que é um Gonçalo Alense, está sempre, como se diz, discutindo as vantagens e desvantagens, fazendo críticas positivas ou negativas aos governos locais. Eu gostaria que você, Neilton, para quem não sabe, é deputado federal, já foi vereador, já foi secretário de governo. E eu gostaria que você fizesse uma avaliação desses três pontos que eu achei positivos dentro da entrevista dele. Eu acho que a colocação do nobre deputado, Neilton Moulin, ele tem um pecadinho aqui, porque ele diz assim, temos que pensar São Gonçalo para o amanhã. Eu acho, deputado, com todo respeito, que temos que pensar São Gonçalo para hoje, que os problemas estão colocados hoje. Então nós precisamos de uma ação emergencial. E não para amanhã, mas para amanhã, amanhã, só Deus sabe. Agora, realmente o deputado está com esse mote, que é um mote de campanha dele, evidentemente, que é um pré-candidato a prefeito de São Gonçalo. E ele diz o seguinte mais ainda, ele diz que está investindo, olha só, Nelson, tem aqui uma declaração dele. Nesses meus cinco anos como deputado federal, designei 18 milhões e meio de reais em emendas para São Gonçalo e outros municípios do nosso estado. Neste ano, já carimbamos cerca de seis milhões de reais voltados para educação, dois milhões, saúde, três milhões e cultura, um milhão. Eu só quero saber o seguinte, deputado, o senhor acompanha essa dotação orçamentária? Ou ela é realmente efetivada? Esse dinheiro é carimbado, então tem que ser para essas áreas onde ele apontou. Agora, para quais municípios ele mandou esse dinheiro, essa verba? Quais foram os municípios, as secretarias de educação e de saúde e de cultura beneficiados com essa verba? É bom que o deputado esclareça isso para a população. Até porque, eu como crítico que sou e tenho esse espírito e ninguém pode tirar de mim, eu gostaria muito de ver o deputado Neuto Moli, como os outros deputados federais, aparecendo também na TV Câmara, por que não? Só aparece pessoal lá do Nordeste, pessoal de São Paulo, do Sul, mas no estado do Rio de Janeiro, muito poucos deputados, Nelson Carneiro, aparecem na televisão, na TV Câmara, que é o órgão de divulgação das atividades parlamentares para todo o Brasil. Cara, mas ele está falando de São Gonçalo, ele está falando de Brasil, ele está falando de São Gonçalo. Ele é da onde? Ele é da onde, Neuto Moli? Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, Zé, espera aí. Eu estou falando o seguinte. Calma aí. Fica nervoso, não. Deputados de todo o Brasil aparecem na TV Câmara, dando os seus pronunciamentos e colocações, e você não vê deputados, por exemplo, de São Gonçalo, aparecem em momento nenhum. É isso que eu quero dizer. Bom, é... Bom... Monjolos, Monjolos. Você vai em Monjolos, você vê lá que está abandonado Monjolos, tem ruas para ser feita. Foi deputado federal. Foi deputado, foi vereador, rapaz. Foi vereador de São Gonçalo. Mas vereador não faz obra. Até hoje, pera aí, pede obra, pede obra. Olha só. Daqui a pouco nós vamos voltar o assunto. Pera aí, mas aí, daqui a pouco as pessoas... Ele pede a obra ao prefeito. É claro que o vereador não faz obra. João Gustavo não vai fazer obra, vai sair pela rua fazendo obra. Ele vai lá, ele vai ao prefeito fazer obra. Vai requerer. Fazer um requerimento para pedir a mão, fazer indicação. Vocês estão multuando a minha resposta? Porque o homem não é prefeito, ele é deputado e é precaritário. Deputado, mas ele foi vereador. Foi vereador em São Gonçalo. Eu vou ouvir aqui o Oswaldo Mendes. Depois eu vou chegar em João Gustavo. Ô Oswaldo, eu pedi aqui três apreciações aqui, três pontos que eu achei positivos. Neilton Moulin, além de deputado, foi vereador, deputado por dois mandatos, deputado federal já por dois mandatos, não é isso? E é professor. E é da rede pública, meu irmão. É verdade. Vocês estão esquecendo, estão achando que o cara é prefeito. Não, ele é professor. Então, Oswaldo, o que você gostaria de falar sobre isso? Eu achei três pontos de preocupação dele que eu achei positiva. O que você acha disso aí? São Gonçalo amanhã. Eu acho que amanhã a gente não chega para São Gonçalo, não. Amanhã é muito longe para São Gonçalo. São Gonçalo precisa ontem, hoje. Isso aí, é. A cidade não tem, não se... É populismo puro. O que se faz na cidade? Se coloca, faz-se obra para a pracinha, para as pessoas verem, mas só que não se trata do esgoto. Então, ou seja, quando chove, como por exemplo ontem, o esgoto volta para a terra de casa. Quanto com relação aos professores, olhar que os professores estão desestimulados, ele é um dos professores. Ele sempre foi da base do governo, desde que eu me lembro, acho que ele teve dois mandatos como vereador. E agora dois mandatos... Foi de secretário também. E de secretário, que sempre foi da base do governo. Tem muito conhecimento administrativo. E para isso eu nunca vi uma discussão, um posicionamento dele com relação ao professor. Do professor? Eu acho, eu nunca vi. Eu nunca vi um posicionamento dele na... Agora, e quando ele se coloca que ele será a alternativa? Aí começa... Me dá um nozinho na cabeça, porque é um ponto que me chamou a atenção e vocês agora começam a me revirar a minha reflexão. Quando ele disse que sou alternativa, aí você diz, ele sempre participou dos governos passados. Aí ele se coloca como alternativa. É. Uma candidatura... Uma pré-candidatura. Seria alternativa da mesma isso, senhor Oswaldo? Não, ele se coloca... Ele se considera como alternativa. Assim como eu me considero lindo. Valeu, valeu. Entendeu? Cada um faz aquilo que pensa. Mas agora, alternativa de quê? Pra quê? Ele não diz o... Não deixa bem claro. Sim. Então, o quê? O que se vê em São Gonçalo é que... Entendeu? No caso dele, eu, ao menos, não considero a alternativa de ter visto que esteve nesses últimos, no mínimo, 15, 20 anos no poder. Na mesma escola política. Não, não, no poder, na mesma escola política, lá dentro. E nunca vi ele dar uma só palavra contra alguém. Sim. Tá certo. Nelson, Nelson, detalhe, o microfone tá aberto, inclusive... Vocês não querem deixar o João Gustavo falar? Não, rapidamente, rapidamente, não. É uma dobradinha pra isso? O deputado, o deputado Milton Munir, pode até se expressar, tá aí, dentro do seu programa que é um programa democrático, tem a liberdade também de se expressar. Passei um e-mail pra ele hoje de manhã, dizendo que eu ia tocar nesse assunto aqui, que eu achei esses três pontos positivos quando ele levantou. Agora, só que vocês agora começaram a ter um nó na minha cabeça, dizendo a perpetuidade dele no poder e tal, aquele negócio que é professor que nunca defendeu. Aí é outra conversa. Eu achei esses três pontos, né, importantes. Meu amigo João Gustavo, quando o deputado diz assim, eu carimbei... Bom, primeiro lugar, Neilton carimbou verba para Niterói? Bom, dois, quando se carimba esse dinheiro, significa que o dinheiro já está no município? Quando o deputado, ele reserva esse valor de orçamento, isso aqui é a minha grande indagação, eu falei isso semana passada aqui, quando o deputado diz assim, arrumei tanto de verba para o município, e se o dinheiro já está, ele pode fiscalizar o emprego desse dinheiro no município? Nelson, primeiramente, eu fico abismado quando eu vejo assim, a maior parte dos deputados, não, porque eu botei verba no município tanto, botei uma verba no outro município de tanto, duas coisas interessantes que tem que se colocar, não quer dizer que ele botou a verba no orçamento, que essa verba vai ser colocada naquele orçamento, porque o orçamento, e eu canso dizer, o orçamento ele é propositivo, ele não é impositivo, e além do mais, depende do prefeito querer receber aquele dinheiro. Ou querer fazer aquela obra. Ou querer fazer aquela obra a qual foi destinada. Eu vou dar um exemplo, no início do governo do Coacuá, foi pedido lá pelo grupo que eu apoio em Itaipuassu, uma verba para fazer uma praça em Itaipuassu. E o Paulo Melo botou essa verba no orçamento do Estado. O dinheiro ficou à disposição da prefeitura, mas não era interessante para o prefeito pegar essa verba para fazer, porque ia dar nome a outra pessoa. Então, tudo isso a gente tem que ver. Se foi utilizado ou não, dizer que colocou é uma coisa, dizer que chegou, que foi feito realmente uma obra é outra. Porque tem a discussão política, tem as vaidades políticas, que o cidadão é que sofre com isso. O Newton Molim, eu considero um grande político. Não tenho, assim, o que falar dele. É um homem de visão. E quando um político fala no amanhã, eu acho isso importante também. Porque um bom legislador, ele trabalha hoje e pensa no amanhã. Mas trabalha hoje. Tem que trabalhar hoje. Porque a emergência, como dizia o nosso amigo que fazia... Como é? Agora me esqueci o nome dele. Quem tem fome tem pressa. Betinho. Betinho. Quem tem fome tem pressa. Então, esse é o hoje. São Gonçalo precisa de um hoje muito rápido. Esse metrô, já era para estar saindo, já era para... A verba já foi colocada, carimbada. Já foi um monte de político lá. Governador, secretário, tudo lá arrumadinho, bonitinho, inaugurado. E tu não vê um prego colocado no chão. Alguns milhões de gastos em projetos já. Em projetos já. E tu não vê um prego colocado no chão. Então, volto a dizer, quem tem pressa, quem tem fome tem pressa. E o povo de São Gonçalo tem fome de melhorias. Não é só nas calçadas, nas praças, não. Tem fome de melhoria no saneamento básico, na saúde, na educação. Numa série de quesitos, no transporte público. Exatamente. Em uma série de quesitos que o Neuto Molim, eu acredito que, para ele se colocar como prefeito, conhecendo a pessoa que eu conheço, ele deve estar preparado para hoje. E tem que pensar no amanhã, sim. Porque um bom estadista é aquele que trabalha hoje e pensa no amanhã. Espero que ele tenha essa boa sorte, mas vejo que, pelo quadro que tem em São Gonçalo, ele não é uma alternativa. Porque ele sempre foi o quadro político da cidade. Rapidamente, Nelson, nada melhor que um parlamentar, com a experiência do João Gustavo, para explicar para a gente a questão da verba orçamentária que o deputado pede e tal. Muito bem colocado isso. Muito obrigado por essa explicação. Eu conheço um deputado há anos em São Gonçalo, ele pede dinheiro para o Estado, para o Hospital do Estado, aqui, e dinheiro para o município de Itaboraí e outros municípios. Eu nunca vi ele dizendo que pediu dinheiro para o município de São Gonçalo. Aí você diz assim, não, mas peraí, mas o Hospital do Estado está dentro do município. Não, está dentro do município. Mas verba para o prefeito, para a prefeita, sei lá o que for, fazer, ele não pede. Ele não, pelo menos, ele não anuncia. Se pede, ele não anuncia. Agora, o grande problema aí é dar o nome. É dar o nome aos bois. O cara diz assim, eu arrumei. Eu, por exemplo, sabe por que eu insisto aqui, se o deputado pode fiscalizar? Conheço, respeito, eu acho que é um dos políticos que eu respeito pelo seu perfil de nunca estar envolvido em nenhuma página de escândalo dos jornais, que é a deputada Graça Matos. Eu tenho um profundo respeito pela deputada. A deputada Graça Matos, eu acompanho. Ela reserva milhões para a água de São Gonçalo. Milhões. Esse dinheiro chega? É isso que eu cobrei na semana passada. Será que a deputada, hoje, São Gonçalo, quando se abriu a torneira, era para cair nota de 50. Não era para cair água. Porque o dinheiro que a deputada Graça Matos tem destinado, agora acho que é 70 ou 80 milhões que ela acaba de destinar para São Gonçalo. Pô, a água, e não sei, todo mundo reclama de água, não é lá em Rio do Ouro. É também aqui embaixo no Boa Sul, é no Jardim Alcântico. É verdade. Não é isso? É verdade, sim, meu. Então, eu acho que é o seguinte, ou a deputada, ela arruma o dinheiro, ou esse dinheiro não vem. Não entra no orçamento. Não entra, não vem. Ou, do contrário, o pessoal da CEDAI está jogando dinheiro pelo... Cano. Ladrão. Pelo ralo, né? Ou pelo ladrão, é pelo ladrão. Às vezes é pelo ladrão, Nelson. Não, pelo ralo, pelo ralo. Você falou pelo ladrão, Nelson. Ladrão. O capitador d'água, quando nós no interior, nós chamamos de ladrão. E até porque a deputada Graça Matos, ela faz parte do governo do Estado. Então, a CEDAI teria que estar fazendo... É verdade. É verdade. Eu sei disso, eu sei disso. Enfim, eu gosto de ressalvar isso aqui. Eu estou dizendo o seguinte, eu acho que o deputado tem que arrumar o dinheiro e tem que fiscalizar. Por isso que foi a minha pergunta com relação ao deputado federal Neilton Moli. Vamos rapidamente ao intervalo. Não sai daí não, que a gente vai voltar falando sobre o Rio mais 20. Está certo? Bom, é com você, Rony. Rádio Fulminense Notícias.